Salve, salve heróis! Dom Leão, mais uma vez, canal Rush My Magic, e dessa vez, galera, trazendo aí pra vocês um vídeo sobre o Lusfer, não é uma live. Eu queria mostrar isso aqui na Megalive, mas se eu for esperar até a Megalive, provavelmente o herói da aliança vai morrer, e eu quero tentar ficar entre os três primeiros nesse herói, só pra ver realmente se o Lusfer realmente tá rendendo. Então é o chefe da aliança aí, ó. É o Monksan. Vou mostrar pra vocês, porque ontem eu fiz dois ataques, e ontem o primeiro ataque eu fiz sem o Lusfer, e o segundo ataque eu fiz com o Lusfer. Vocês podem ver quanto que eu tenho de somatório, e quanto é que eu tirei junto com o Lusfer. Com o Lusfer foi 3.6, e meu somatório é 5.6. Ou seja, o primeiro ataque foi 2. E sem o Lusfer. O Lusfer fez uma baita diferença. Mas eu vou tirar a Lória e vou colocar o Jacob, porque no meu primeiro ataque, a Lória e a Jolie morreram, e isso me atrapalhou um bocado. Vamos ver como é que vai render agora, sem a Lória botando o Jacob no lugar dela. Eu acredito que o time agora deva conseguir sobreviver a partida toda. Vamos ver então aí. E por que que eu boto a Jolie, mesmo precisando de dano único? Eu não tenho a Sub enlupada nessa conta. Nem a Pearl ainda tá pronta pra jogar. Então, melhor que eu jogue com a Jolie pra aumentar a incidência de crítico, pra poder fazer a transformação do... Do Lusfer acontecer mais rápido. Bem, já temos aí 30 segundos praticamente de batalha. E o Lusfer ainda não fez a transformação. O índice de crítico não tá tão alto. E a Mira não acerta crítico na Ultimate. Que desgraça, mano. Ok. Ele vai soltar a Ultimate dele. Isso é ótimo. Eu acho legal isso. Que ele fica... Olha, se transformou. Olha só como é que ele já começa causando dano pesado. Pesado o dano dele. Aqueles 37k ali foram da Mira. Dano comum dela. Dano básico. 37k. Passa a subir um monte de 37k da Mira aí, ó. Lusfer é 76. Bem. Eu tô gostando muito, muito de ficar testando ele. Ele já tá quase indo pro roxo mais 4. Em breve pretendo colocar ele laranja. Vai ser muito bacana jogar com ele. No máximo que eu posso do meu nível. Eu já tô quase 85. Então já vou habilitar novas coisas. Vou tentar chegar ao andar 120 da Masmorra. Começar a liberar o equipamento laranja também. E eu acho que ele vai ser de grande ajuda. Ele está sendo de grande ajuda já. E eu acho que ele vai ser de mais grande ajuda ainda. Vai vir o Merger aí, né. E, olha, acabou a transformação dele. A transformação dele dura muito tempo, cara. A transformação dele acabou. Mas ele já vai se transformar de novo. Porque durante a transformação dele. Os críticos que estão acontecendo contam. Então ele termina a transformação. Ele já pode se transformar de novo. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. E, assim. Tá pra vir um Merger aí. Eu vou conseguir juntar mais diamantes. Graças ao Zebras, né. O Rames. E o Tenebroso. Edmar. E tem que agradecer muito a eles aí. Essa semana eu consegui chegar ao primeiro lugar da Arena. E com o primeiro lugar da Arena. Eu ganhei muito diamante já. E agora vai vir o Merger. Vai resetar tudo. E eu vou ganhar mais um monte de diamante. Bem, eu vou tirar o Rai. Vou botar o Gridlock. Parece estranho. Porque eu vou ficar sem suporte. Mas o Gridlock. Como eu utilizo... Os outros aqui são atiradores. Exceto o Jacob. Então. Eu acho que vai dar um grande benefício. De cura. Quando o Gridlock ultar. Então. Eu acho que ninguém deve morrer. Eu acho que, assim. Não vai ficar todo mundo com full HP. Talvez fique sofrível no final. Mas vocês vão ver. Eu acho que isso deve render melhor. Ele já ultou. E ele já deve transformar, né? Eu acredito que ele vai transformar bem rápido. Porque tem muito mais gente dando crítico, ó. É. Transformou muito mais rápido. Antes dos 30 segundos ele já se transformou. E isso vai beneficiar todo o resto. Porque vai ficar dando crítico adoidado aí. Ele vai conseguir soltar as ultimates dele com crítico, ó. Lá vai. E o dano é absurdo. E o Gridlock vai, ó. Só jogando ali. Cara, o dano básico. Olha isso. Curou 20k, 10k, 17k. O dano básico dele, beneficiado pelo Gridlock, dá muita cura pra ele. Muita cura. Muita cura. O HP dele não desce. Graças ao ultimate do Gridlock, ó. Quando desce, ele dá uma porrada ali e enche tudo, ó. É bizarro. 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 Vai acabar a transformação, né? Não. Ele já acabou a transformação e já transformou de novo. Eu nem vi isso, cara. Olha isso. É. Sobrou o time inteiro vivo. E... Olha isso. 4.4. Quase 4.5. É realmente um monstro. Um monstro. Tá valendo muito a pena, galera. Muito a pena. E eu vou conseguir upar mais ainda as estrelas dele num próximo evento aí. Graças ao Merge e todo mais, ganhando mais diamante aí. Então é isso, galera. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Vejo vocês na Megalive daqui a pouco. Valeu. Abraços. E eu fui. Tchau.